Dança e bora galera, feliz 2015 Agora pra vocês, música da minha autoria Que tá estourando na internet, viu? Eee, feliz 2015 Me filma aí, chão, andando pra cá Pensa um pouquinho, fica lá de baixo, lá chão Minha autoria galera Fica também pra você me ver, é com a câmera Bora dançar galera com a música da minha autoria Dança da motinha, dança da motinha A moto de Juvan é uma cinquentinha Dança da motinha, dança da motinha A moto de Juvan é uma cinquentinha Ah meu Deus, a moto de Juvan foi arrumada O ladrão roubou Ah meu Deus, a moto de Juvan foi arrumada O ladrão roubou Dança da motinha, pega o ronça da motinha A moto de Juvan é uma cinquentinha Dança da motinha, dança da motinha A moto de Juvan é uma cinquentinha Ah, meu Deus, a moto de Gilvão foi roubada O ladrão roubou Ah, meu Deus, a moto pega o pessoal Charlles dessa bomba aqui no bravo E aí, e aí, e aí, e aí Gilvão, Gilvão, bateu a cinquantinha E aí, e aí, e aí, e aí Gilvão, Gilvão, tacou a cinquantinha A moto de Gilvão é o avião A moto de Gilvão é o avião Ah, meu Deus, a moto de Gilvão foi roubada O ladrão roubou Ah, meu Deus, a moto de Gilvão foi roubada A moto pega a chave E aí, e aí, e aí, e aí Gilvão, Gilvão, tacou a cinquantinha E aí, e aí, e aí, e aí Gilvão, Gilvão, caiu a cinquantinha A moto de Gilvão é o avião A moto de Gilvão é o avião Ah, meu Deus, a moto de Gilvão foi roubada Feliz 2015, galera É só botar a câmera Simbora aí, rapaziada, massa Ah, meu Deus, a moto de Gilvão foi roubada A moto de Gilvão foi roubada Ah, meu Deus, a moto de Gilvão foi roubada Ah, meu Deus, a moto de Gilvão foi roubada Ah, meu Deus, a moto de Gilvão foi roubada Ah, meu Deus, a moto de Gilvão foi roubada Ah, meu Deus, a moto de Gilvão foi roubada Ah, meu Deus, a moto de Gilvão foi roubada É minha autoria essa música, galera Lucibora Ei, valeu, meninos É isso aí, viu Tem mais uma aqui, ó Eu tava ouvindo pra um Nápoles, mas o cara do Scots Quase, quase que ele bate em uma das carretas É música de humor